Mamãe, eu achei uma fichadura Muito obrigado, pegue aqui uma dentadura Mamãe, eu caí e cortei minha mão Não chore não, vá comer esse mamão Mamãe, eu achei esse botão Muito obrigado, pegue aqui esse bombom Mamãe, eu achei esse pincel Muito obrigado, vou fritar o seu pastel Mamãe, eu quero mais comida Pois vem aqui que eu vou encher sua barriga Mamãe, deixa eu comer esse mamão Acho melhor você comer esse limão Mamãe, eu quero comer esse coco Me vem aqui, vou colocar o seu almoço Mamãe, eu passei batom vermelho Isso é rosa, vai se olhar no espelho Mamãe, eu achei o seu pincel Muito obrigado, vou preparar o seu pastel Tchau 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 Tchau